Vamo lá então, já despedei. Ai não, da foi! Puta que capaíra, agora vai estar a brincar com a puta da caixa. Queres brincar com a pilinha? Podes brincar com aquele que tu quiseres. Eu também vou brincar, mas vou brincar com a pila, porque ela é grande e grossa e está a voltar para o pescoço. Pronto, aparentemente, o último gajo jogou bem ali, não é? Matámos o Arthur. Olá, boa noite. Ele é mal criado, ele está para aqui, nem cumprimentar as pessoas. Então vou tentar perceber onde é que eu estou, coelho. Estás em minha casa. Obrigado, era isso que eu queria saber. Então antes de mais nada, boa noite, tarde. Eu sou o Quintropedo. Era do caralho, não era? Quero é tomar de uma puta que acabou dando desculpa. Adiante. Não, velho. Não? Estávamos a ouvir já aqui uns grunhidos. Eu estou ele, não está porque ele não está com fone. Mas eu estou a ouvir um grunhido aqui esquisito. E eu já sei o que é, mas não deixa de ser fredido. Olha, ele tem uma rosa no peito. Pronto que... Pois é. Eu já te disse que há uma música portuguesa que se chama Rosa ao Peito. Acho que é um fado. Eu acho que tinha dito essa merda, já mas pronto. Disseste na gravação que ficou a... Naquela gravação que nós já tínhamos começado antes desta é que foi o caralho. Sim. Já. Só usámos o Mimic, não há problema. Em que eu pus uma puta de uma questão e que continua a não ter lógica nenhuma. E que mostro indignado, vou pô-la outra vez. Mas só quando o Mimic aparecer. E vamos testar essa merda. Só que então te esqueces. Não vou esquecer, não. Eu quando fico fodido não me esqueço, as merdas. Não, eu esqueço o caralho. Safe-vos a todos, caralho. Parece-te custar as ervas daninhas. Ai, já ou... Já ou... Parece-te os gastard e o Wally. Porquê que agora só tenho... Ah, eu tenho que fazer coisas... Porque hoje... Está bem. Parece-te os gastard e o Wally. Não. Só que não é assim que ele faz. É... Adiante. É mais assim. Exato. Adeus, mas que eu fiz isso, matei o Soleiro. Pois é, boi. Mataste o Soleiro. Corre. Já não me esqueci dessa merda. Apesar de que... Pronto. Mas já não me esqueci dessa merda. Aham. E isto continua a ser a janela do... Tipo, do... 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 Pronto. Não se passas. Ah, já não é a botinha a pôr a tarte. Pronto. Ou a boa a meter a tarte. Ou então imagina. Drive-thru. Tu vens de carro. Paras aqui. E eles dão-te os nuggets. E tu recebem. O carro no cabo aqui. O carro no cabo aqui. Por isso é que eu disse. Imagina. Estás a ver. Estás a achar mais gordo. Adiá. Mimic em questão. Estava ali. Ah, pois é. Agora não aparece aqui. Estava aqui o Mimic. Ele dropou o carrega para ver. Hidropou isto. Anda para frente. Adiante. Ah... O que me deixa indignado. Então vamos lá lá. O Mimic estava aqui. O Mimic, portanto, quando sai do chão. Abre, portanto, a portinhola. Não é? Sai de lá os braços e a língua. E as pernas aparecem por baixo. Portanto, peço. Então, pronto. Não era neste Mimic. É aqui. Não está aqui. Vai ser aqui. Portanto, eu perguntei-lhe a ele. De onde é que as pernas vêm. Tipo, se as pernas estavam metidas dentro da caixa. Mas não. Porque a caixa tem a tapa por baixo. Ele disse-me. Ah, com algum programa próprio. Tu consegues ver que as pernas estão por baixo do chão. Ao qual eu respondo. Se as pernas estão por baixo do chão. Porque é que não deixa um rastro quando ele se levanta. Tipo um buraco. Este jogo está mal feito. Por isso é que eu estou sempre a morrer. Porque este jogo está mal feito. Não vale um paralho. Este jogo não vale a ponta de um corno. Por isso é que eu só morro. Porque é Mimics a sair só onde deixam buracos. Não é o paralho. Não é? Pois é. Mas tu é que não sabe jogar. E eu não. O jogo é que não vale nada. Eu jogo jogos de simulação de farming. E o caraças. E aquilo... Tu colhes uma cenoura e fica lá o buraco. Eu... O simulador é só... Não era top? Não. Ele é de God Simulator. Mas pronto. Mas se eu vou bailar para a violência de comer a minha prima. Eu já não digo nada. Porque é que achas que comer a tua prima é uma violência? Apanhei-te agora. Coloca na batija. Achas que a tua prima é muito violenta? Se eu tentares comer? Não sei. Diz-me ter. Eu não recuperei aqui. Almas porque é que será? Porque eu morri aí há bocado. Uma viesta morreu aqui. Foi aí. Foi aí à frente. Revolei mal. Revolaste. Tu regulas é mal do meu caralho. Não. Revolei. Revolei. Sim, sim. Revolei. O Revolei. O Revolei. O Revolei. O Revolei. Revolei. Veio mais uma vez. Ai o Revolei. Essa música era do caralho. Isso está tudo azul. Realmente? Isto aqui é... Como é que se chama aquela cena? É o Abyss. Abyss, sim. Foi isto que encabou o Artorias, não foi? Não. Não. Foi isto que o Artorias tentou encabar? Não. Não houve encabadelas? Houve, mas não foi aí. Afinal, achei que já estás ficando interessado. Rabis! Se por encabadelas quer dizer que o... Ia chegou a ver de manos, eu deu-lhe uma puta que ele partiu o braço e quase que matou. Encostou um ou um quanto e desceu numa linha com a tinta dele. Não, mas faltava muito, se é tudo. Ok. Olha, ganhei uma humanidade. Não sei quando é que foi, mas ganhei. Ah é? Eu por causa da batência. O que é isto? Estou? Ok. Ok. Vamos fazer uma prospeção no mercado antes de... Ok. Temos... O mágico. Um, dois, três. Foda-se! Até logo! Tem de ir lá para baixo. Tem mesmo ir lá para baixo? Posso um tipo mandar aqui de cima e matar logo aquelas vezes? Aponta para o feiticeiro, que é o machado. Mas como é que eu mando agora? Revolve? Revolve-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Não estamos lá a saltar. Agora não dá. Mas dá. Porque se soltares de cima das escadas para um bocado na diagonal acertas lá. Isso é muito técnico para ti. Chupa ator ao técnico. Eu chupo. Até posso morrer agora. Estou mais a cair. Mata-me. 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 Anda. Mas eu consegui. Calma. 88 mil almas. Eu não libo. Caga nisso. Ai eu fudi 88 mil almas. Não me mates. Já é tarde demais. Consegui ou não consegui o salto? Não. Não consegui. Conseguiste o rebolar. Passei ou não posso ser de lá para baixo? Passais. Ah! Atom. Precisares? Ah já viste a minha barba? Sabes que é que eu tenho a barba assim grande? Não. Olha 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 olha. É para compensar alguma coisa. Sim também é para compensar qualquer coisa. A falta de cabelo. Ai não. O cabelo grande é que é para compensar a falta da barba. Aqui ainda não tenho a barba como quero. E é porque a barba grande sim é para compensar qualquer coisa. Falta de peso. Não é em mim de certeza porque eu tenho peso a mais até. Não é mais mas está mal distribuído. Tu lá sabes. Está muito aqui no barril e o resto. Não estás aqui a usar arcos para matar dragões e o caralho. Estás a perceber? Isso é no Demon's Souls. Só. Não. Estou a falar do Tails que habita ali e matar elefantes e o caralho. E elefantes? E elefantes? Não conheço. Cuidado com o acento escrito. Chamavam os Ganeshas. Quem? Os elefantes eram Ganeshas. Baseado no Ganesha. Não. Na Ganesha. Do. Na deusa. Do. Não era uma elefanta. Não era um elefante. Foda-se. Aliás nem era um elefante. Era filho de Shiva. Ficou sem cabeça. Porque Shiva tirou a cabeça. O Shiva ou a Shiva? O. Ok. E pôs-lhe uma cabeça de elefante. Hum. Olha lá que eu sou maradão. Só que eu disse a mim. Mas é verdade. Até me sigo aqui uma catota. É verdade. Não é verdade. Adiá. Não era catota. Vês? Era só um bocado rinho. E eu vivia... Por que vês? Eu vivia melhor sem saber essa informação. Que era só rinho? Não. Podia ser a mesma catota e depois a fazer-te assim. Mas depois ainda gostavas. E depois ainda começavas aqui a vir lá ver o nariz. Ou caralho. Filha de botelar o fundo. A mandar-te um baitíssimo. Foi que me matou ao quadro. Quer dizer. Teoricamente vês de caramelo aqui. Mas... Vou morrer por causa do... Olha! Olha! Ela salta melhor que tu! Realmente podemos ter feito backstab e aterrar... Aham? Foste um bocado ruim. Podemos ter feito backstab e aterrar tipo... Tipo saltar de costas e... PAAA! É feliz. Mal andaste lá para baixo. Fui estúpido. Em vez de fazeres... O verdadeiro... Um bait. Um bait. Um bait. Mas um bait. Agora ganhou uma menina gata. Olha! Ficou cricido! Quer ir fishing with me? My bait is the best. I never miss one fish. I'm a masturbator. Já sei que essa talha que vai dar cá em cima e agora vais dizer Pronto, já posso morrer à vontade. Pronto, já posso morrer à vontade. Eu não ia dizer, mas já que eu... Olha eles aí, o sabor do vento. Não, porquê que não mataste estas? Ai de foder. Tu sabias lá que ia chegar isso e morrer? Isso chegaste, que foi o caso. Matavas agora. Ou morria. Se morresse o talha já estava aberto. GG! Tens que concordar que eu tenho razão agora. O talha já está aberto e já, agora pode sempre. Porquê que não matas agora? Porquê que não matas agora? Porquê que não matas agora? E se morreres? Eu vou botar aí eles tão bíbs. E é um jogo mesmo ou? Ou pedimos para ele tirar. Não sei, era giro. Mas espera um bocado. Como lá está-se para cima? Mas enquanto chegar lá já está lá em cima. Ai que é? Se tu morres e ele que está lá em cima. Assim escuta-me a matar os gays. Se não, tínhas estar lá à espera que ele subisse. Ai mas ele sobe? Ai pois ele tem que carregar naquele botão. Como é que se chama o elevador neste jogo? Uma coisa que se chama fora do jogo. O elevador. Este jogo é uma merda. Se ainda não têm o jogo e estão a pensar comprá-lo. Comprem. Não o comprem. Ok? Gastem o dinheiro no PUBG. Gastem o dinheiro a comprar skins no LoL. Gastem o dinheiro a comprar... A comprar bonequinhos ou caralho. Não comprem este jogo. Ok? Não comprem o remake. Nem o remake. Se quiserem enviar a edição de 370 euros. Não me importo. Espera aí, estás a fazer a... Não, só estou a... Estás a mandar a boca. Exato. Sim. Não custa nada. A mim não custava nada. A mim não custava nada. Estão pequenininho. É aquela versão que tem a... Isso é da PS4, não é? É. Olá boss! Ora bem, nós ainda não tínhamos chegado aqui. Oh caralho. Porquê que este gays não tem cabeça? Há quem diga que foram decapizados. Que é esta merda? É um inimigo normal, anda lá, vai ter ele. Um inimigo normal com este tamanho. Pois, claro. E ele dá a coronada. Pensava que ele ia atacar o que tinha na mão. Ele não deu uma coronada. Ele deu-te o cutuco. Que tem espetada. Ok, ele está a ver se o tira. A andar-me com ele. Que dá-te o cutuco. E com a bola. Um inimigo normal. Que tchuuu. E ele tinha umas legnes depois. Também não podia ter mais nada a vestir. E tinha um furo que ele estava a andar com uma bola de fora. Parece uma corrente. Cá puto. É sede do caralho, vejo. Ok. Eu não gostei disto. Porquê? Porque quando... O cara estava muito clarinho. Olha. Vês. Porquê que eu agora carreguei para atacar e ele deu um... Carregaste para frente e para atacar a mão. E que digas que não? É que nem te atraiu-se a dizer que não. Não, tecnicamente eu fiz isso. Agora... Ok. E agora ficou muito escuro. Era o que eu ia dizer ao bocado até ver o gajo. Ah, deve ficar mais escuro. Ok. Próocopos. Próocopos. É foda-se nem com a lampa das aqui. Um gajo vê-me um parelho. Ok. Que foguei daí? Ah! Passa ao meu. Ok. Joga também. Foi. Ok. Está salvo. Confiando. Faz coisa aqui ou não? Não, não. Tens 10 para já. Está bom. Anda lá. É para ali que tens de ir. O quê? Que é aquela merda, caralho? Eu sou a humanidade. Oh! Eu sou mesmo. Porquê? Humanidade que o abisso consumiu. Porquê que estão ali? Porque estão no coração do abisso. Estão no coração... Que merda de coração. Digo já cheio de picos e o caralho. Elas atacam? Claro. A sério? Sim. Sim. Não podes desistir deste jogo? Não. O que é que o fiz? Foste ter com a alvida. Ah! Fizeste bem. O que é que eu fiz? Fizeste bem? Bem. Fiz bem não? Como é que eu caí? Estou? Anda lá. Sempre em frente. Fiz a minha expositor. Sem querer? Sim. Afinal ser um cagão e querer fugir das merdas até... Ok. Segue a alvida. A alvida é a gata que estava no presente. Naquela covenante da floresta. Mas é essa gata. E porquê a gata está aqui? Também está morta? Não. É para seguir para baixo? Ela está ali à frente. Está. Mas é que eu não queria passar por eles. Eles não são muito difíceis. Só que vão-te começar a rodear. Tens-te de cuidar. Podes estrigonorá-los? Posso? Eles não te dão almas nenhumas. Não me dão... Não me dão... Não me dão... Eu pensava que eles não davam eram humanidades. Ah... Antes de dizer aí... E de um peça é? É aí. Essa para... Vai e ver. Ok. Tem cuidado. Ves? Eu já tinha parado de atacar para voltar atrás. Ui... Este pequeno... Um dos caneles. Já reparei? Se eu tocar o que é que me acontece? Só isso. Só isso. Só. Mas o efeito deles é estranho quando me tocam. Os inimigos morrem ao caralho. Não. Tentam não atacar o voo. É... Tipo o ultimo que eu só era. Ah, o voo. Não. Se bem que eu acho que não gostas de atacá-la. Por causa da proteção. Que ele é o lobo do Sith? É o lobo do az... Está morto aqui? É Sith. Não? Fala com onde? Não. Tinha a espada dele? Já. O... 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 A protegê-lo. Aquilo já não era ela? Aquilo era tipo uma alma dela? Não. Era ela. Era ela. Então como é que ela desapareceu? Magia. Tu agora a fazer isso fizeste duas coisas. Alteraste a cutscene quando fostes contra ela. Hum? E a... Ao derrotares o ultimo boss test de LCA podes ir para ela. Ela está lá no meio da área não um bocado fluida mas ela está lá. Isto tudo sem querer? Sim. Mas fizeste bem. Agora vai à direita. Vai e vai. Vai e vai. Mas tem que estar humano para conseguir ir para ela? Sim. Ok. Isto foi muita informação agora ao mesmo tempo. Foda-se. Não estava à espera. Pronto. Agora basicamente este passa o nosso atalho para o... Para o Manos. Mas não és? Não. Deixas-te bem em cima. Jogo já estiveste aí. Pois já. What? Ao tempo. Yeah. Humanity Humanity. Royal Wood. Aí derrotaste as tuas histórias ali e lá. Pois foi. E agora o tempo ao cadáver. Prova. Pode ir para a Bonfire da Township mesmo. É até melhor. Porque já está com a humanidade lá. Aqui dele e tal. Não. Não. Ela desaparece. Pois é. Isto é o cabelo dele. Ou um bocado do cabelo dele. Ele está enterrado aí. Ah. Enterrado. Sim. Ou o que resta dele. Ou magias. Morrei. Morrei mesmo. Foda-se. Onde é que estavam os espirininhos? Eu não os matei? A humanidade matou-me. A humanidade está em tal estado que me assassinou para sobreviver. És bobo? Não. A humanidade é que está gananciosa. Não. Está ali. Para trás de ti. Para trás. 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 É foda-te ver. O que é que é ali? Não. Dei as almas. Ah. Está ali. Vou mover. Me diz tudo. Já vou ver. 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 Vamos lá, caralho. Temos uma cadela agora. Opa! Opa! Sabia que este era assim. Ai, isto é o combo dele. Já me vou ir, veja. A espetar. Nem me deu cote. Não, não. Jogue-se mais direito. Há havia espaço para o... O que é que ele deve deixar essa merda? Porque foi para as artórias e artórias. Mas outro aqui é mais para onde? Pera, depois era o problema que tinha de fugir quando conquistasse o aviso. Isto era o vicequer, a matar o Manos? Então estamos fodidos, moço. Então se nós... Quer dizer, ele não conseguiu, vamos conseguir nós. Não te esqueças que só o derrotaste porque ele estava debilitado. Alguém o derrotou. Pronto, não te esqueças que eu o derrotei porque eu estava debilitado. Estou a dizer o Manos. O Manos derrotou o artórias. Não, alguém derrotou o Manos, acho que eu quero dizer. Quem é que derrotou o Manos? Quem é que será que derrotou o Manos? Nós. Nós. Supostamente. Eu estou a dizer, até agora... Tipo, tu não estás a seguir o relacionamento, eu estou a dizer, até agora... Tipo, o que é que nós temos para mostrar? Artórias, matámos? Sim! Manos? Não! O Manos derrotou o Artórias? Sim! E derrotamos a nós? Sim! Tanta... É bastante isso, para cá. Mais sobre isto... Está a brincar, está a brincar, está a brincar! Não faz sempre. Não faz sempre. A cena é essa, é que ele faz quando se lembra. Nem sempre faz. E ele só se lembra de fazer isso quando estás a curar, tipo... É óbvio! Não, porque a única... O tempo certo para curar é quando ele acaba de atacar os bolsos. Não é tipo, afastaste, curas e ele vem te dar e dá-te uma puta. Por que é que me sentaste lá em cima, cão? Ora, foda-se! A cena é que tenho de... Vais a atacar mais uma vez? Não, não. Essa merda só se faz para sentir o vento. Vais a atacar mais uma vez? Vem a cada rajada, estás a ver? Por não, a nossa, quando sentes a rajada, já está tudo fodido. E depois lá vai ser foda-se. Olha, senta-te, mas ai, caraca. Não é isso. É isto o quê? Ele é fraco quando estás a acelerar. Hã? Ele é fraco quando estás a acelerar. Por acaso não, sim. Vamos descobrir. Filho de uma grande puta, moço. A vez de ficar com algo fixo, quando eu ainda estou... Ele faz isto sempre. Já devias-te saber. Ou havias ter posto o dedo no A para sentir o vento antes de atacar. Mete um dedo no cu e foda-te, caralho. É assim que se desvia, vês? Nem eu sabia como é que ele se desvia. Ora, não está a dar mais, não. É que é cativo. É que é cativo. Portanto, ficaram a saber aqui em primeira mão. Eu sacrifico-me por vocês. Hã? E eu sacrifico-me. E eu só tipo o Jesus Cristo do Dark Souls, piranha. Sacrifico-me para que vocês possam viver. Nós não vamos conseguir voltar humanos, piranha. Claro que vamos. Estive a ver uma, mas não tem nada a ver com o speedrun. Foi um gajo que fez um vídeo em que dava one shot a todos os bosses do jogo. Todos mesmo. Não tem nada a ver. Depois vi uma cena a gozar. Já no momento do Dark Souls era. Foi um gajo que pôs um mod qualquer. Ou modificou qualquer merda no jogo. E pôs a personagem dele semelhante ao Saitama. E que sua obra de um boss deu tipo... A animação mesmo era tipo dar um soco. Não. E tu vês ali. Ele só dá um soco ao boss e o boss move. Obviamente muda-se para ali qualquer merda. Digo eu. Sim. Eu não vou começar no Dark Souls. Eu não vou começar no Dark Souls. Eu não vou começar no Dark Souls. Eu não me recordo. Não sei que não conhecia o boss. Portanto, não é deste. 4 BMDs têm que querer. Tem que estar na verdade. O que é? Mesmo que o lado dele ele não levas com isso? Ah pá, não o dobro. Não sei como. Ah, pois é. Aqueles que podem... Tens um radius. Dá para ver agora. Explorei um bocado. É para te obrigar mesmo a estar perto dele. Se bem que tirando aquele combo. Que é a parte de quando ele berra. Que já dá para ver. Que um gajo se afabem. Tirando isso. Cheio. Não com conta da Dark. Não com conta da Dark. É como pensa muito mais estar a ver dele. Ou pensa. Mas temos de ter... É aquele combo. É feliz. Não já pego antes por um minuto. É feliz. A cena é quando ele berra. Tens a... É como tu dizes. É aquela parte do justo. Não é? Tens muito tempo de ver. Por acaso não foi esse. É só quando ele berra para cima. É. Ele berra para cima. É quando faz animação para cima. É o Warcry dele. É um bocado mais feminino do que o meu. Mas... Um bocado mais feminino. Uhum. Eu não quero... Só tenho pena do filho da puta do bode não ter ficado guardado. Ei ei. Eu... Eu não... Eu não quero estar aqui. Ele esteja ali. Eu quero ir mais para o meio. Não estou muito perto. Muito másculo. Olha agora. Vês? Ele deu o tempo. Deu. Foda-se. Esse puto desse combo, moço. Sabe o que é que eu acho? Que esse cara joga muito Tekken. Muito juggle. Muito juggle. Ele... Deve ser um main que voa o cara. Mesmo. Tinho que o autórico. Apenha o mesmo pelo direito. Deu o ataque. Sempre sim. Conta-se. Mas diga-te-te já. A nivel de design. Não é o que eu mais curto, porque sabes que o que eu mais curto é o Artorias, porque eu sou fanboy mesmo, mas a nivel de design este gajo está mesmo do caralho. Quando este DLC foi feito, eles estavam a trabalhar no Mothlia, estavam a trabalhar no Bloodborne, e tu olhas para o Manos, quando tu vés jogar Bloodborne tu... É sério? É sério, acredito. Não estávamos a fazer o Manos? Sim, porque quem queria o Dark Pessoa 2 não foi mesmo, ou melhor... Rortámos o Manos! E estava sem imagem porque... A verdade é, nós estávamos a morrer como o caralho. Confirma-se. E infelizmente, a camera que eu tenho para usar, tem um tempo limitado para usar por causa da bateria. Bala uma pizza, a bateria da camera. Não vale mesmo um caralho. E então eu tinha que pôr a bateria a carregar e nós estávamos aqui a fazer umas corridas de experiências contra o Manos. E por um acaso este gajo matou-o. Mas tipo, como vocês puderam ouvir, o Aldi e a jogabilidade estava lá, só não estava a nossa cara, mas... Caga nisso. Mas pronto, rortámos o Manos. E como ele estava a dizer então... O que eu estava a dizer... Como o estúdio que estava a fazer o Dark Pessoa 2, apesar de ser da Bandai era outro estúdio, que tinha só um apoio da FromSoftware, quando eles estavam a desenvolver o DLC, o Miyazaki, o criador do Dark Pessoa, já estava a trabalhar no Bloodborne. E tu faz isso muito na criação do Manos. Porque quando tu olhas para o Manos, não é? Assim, um bocado... Tem tipo aquele que tu gosta mesmo. Jogas Bloodborne, vais ver os monstros, vais recortar de UI. Sabe o que é que estás a fazer com essa merda? O que é fodido é porque eu tenho ali, na puta da consola, tenho Bloodborne. E eu sei que não posso chegar a essa merda. A merda Bloodborne, até nós íamos gravar. Aí vais ficar a virgem. Mas estás-me a dar comissão. Estás-me a dar uma comissão do caralho para jogar essa merda, sabes? Tu sabes que eu corto a brava jogos com uma cena de terror. É, Bloodborne dá... Não é jogo de terror. É na mesma... Sim, não é de terror, mas tipo... Mas tem o... Tem uma cena... Tem as referências a que eu sou. Claramente aí este falha. Este falha. É aí. Ok. Aqui claramente falha. Tipo, o jogo até ver... Estou a gostar. Apesar do jogo me estar sempre a foder. Estou a gostar imenso do jogo, mas... Olha a Dusk, não é? É. Salvamos a Dusk. Espera aí. Já é a segunda vez que estamos a salvar a Dusk? É. Ah, mas aqui é ano passado. Exatamente. Assim, o que nós chegámos à conclusão é que quem derrotou o Abyss, como eu estava a dizer há bocado, não sei se vai ficar na filmagem ou não. Fomos nós, não foi em Bartórias. Mas quem vai ficar com crédito de ter derrotado o Abyss, vai ser Bartórias. Porque isto é o passado. É. Portanto, apesar do Bartórias ser um BDS e ser inspirado no Guts. Que é só bom. No Guts Berserk. Estou-me a cagar no Guts, o Bartórias for the win. Eu também curto o Bartórias. Toda a gente gosta do Bartórias. Nós estávamos a falar que... Na verdade, eu mencionei qualquer merda do... Ah, estávamos a falar do Artórias porque estávamos a dizer... Quer dizer... Se este Manos derrotou o Artórias e nós nos vimos lixados contra o Artórias, nunca mais vamos derrotar este. A pessoa estava a dizer... Ah, mas não foi o Artórias que conquistou o Abyss? Não. Ah, não. Houve alguém que matou o Manos. Eu falo assim é que matou o Manos. E depois é que me bateu. Ah, nós conseguimos matar o Manos. E agora é que me caiu a ficha. Porquê? Porque nós aqui estávamos no passado. Não é? Ou seja, nós aqui não estávamos no tempo presente do jogo. Nós aqui tivemos que voltar ao passado para salvar esta princesa. A princesa, não é? É. Que já tínhamos salvo no início. Não sei se vocês se recordam. Na Ida. Na Ida. Perto da Ida. Tinha aquela golem... Dourada. Dourada, vá. Nós voltámos e era a dessa também impressionada. E depois ela... Vendemos... Não, não. Vendemos magias. Deixámos... Conseguimos embocá-la. Conseguimos embocá-la para ela nos vender magias. Vender magias, sim. É isso. Só que tínhamos salvá-la para entrar no DLC. Sim, mas era o Manos puxa-nos através do tempo. A única maneira de entrar aqui... Tipo, era salvá-la. E entrámos aqui no DLC. Basicamente entrámos... O DLC é no passado. Entrámos no passado para quê? Para salvar outra vez. Basicamente... O que eu estou a ver foi a maneira de dizer... Vocês têm mesmo que ir ao passado e derrotar o Manos. Senão o presente não existe. Por favor, não está. Yeah. Mas como o presente já existe... Quer dizer que tu derrotaste... Foda-se! Então agora vai entrar a minha... Eu fico fodido com esta merda. Então se o presente já existe e já quando tu começas a jogar... Para quê que tens de voltar ao passado e derrotar o Manos? Se você já estava a derrotar? Dark Souls mesmo. Filha da puta. Mas pronto... A TV de DLC... 3 dos 4 bosses já foram à vida. Ah... Assim... Para todos os efeitos e pós outros... Eu tenho a mesma opcional. E o outro boss é o Dragão. Sim, ela já me tinha dito. Tipo... Quando nós estávamos a jogar Warframe... Porque nós jogámos muito Warframe... E surgiu a minha pergunta quando estava a editar... Surgiu a minha pergunta de qual era o quarto boss... Porque eu tinha ido buscar umas referências à internet por causa do Artorias... E apareceu uma lista numa das páginas do Wiki... E apareceu uma lista com 4 nomes de bosses. Então eu vi o Sanctuary Garden... Que é aquela quimera que aparece no início... Depois o Artorias... Já já tínhamos lutado... O Manos... Eu já sabia que eram Manos... Porque nós já tínhamos começado a gravar este episódio... E este episódio foi gravado em 2 dias... Porque nós não tivemos tempo de acabar... Porque este velho era fudido... E depois faltava um... Só que eu lembro-me dele dizer que o Manos era mais lixado... E não estava a ver quem era o outro... E depois ela disse... Ah sim... Já viste o boss e tal... E eu foda-se... Já viste o boss... O único... Como me lembro de ter visto... Era o tal dragão que te falaste... Só que tipo... Eu caguei um bocado naquilo... Porque não queria acreditar que íamos juntar com o tal dragão... Mas afinal... Eu digo... O Manos é... É obrigatório no DLC... Por isso acaba de ser mais lixado... Sim... O Manos é obrigatório... Porque é a função que piaste que está a fazer... É salvar a Duster... Que se a matar... Não consegue salvá-la... E entre... O dragão também não é provavelmente fácil... Não é? Mas é opcional... Mas... Vamos lá... Mas acho que podemos fazer isso no próximo episódio... Sim... Claro... Aliás... Agora fica aqui outra pergunta... Mítico... Já vai ter tudo a acabar fora... Isto aqui... A zona onde nós estamos agora... O Lassil Sanctuary... É logo a seguir onde nós rodámos o guardião... Sim... Que só por acaso fica perto da entrada da DLC... Sim... E nós demorámos de caralho para chegar a Verdomanos... Como é que ele conseguiu estender de caralho... Passar o portal... Puxar-nos para dentro da DLC... Tipo... Não vais dizer Dark Souls... Eu fote... Não... Além de esta distância toda... Tens mencionado também o tempo... Porque isto foi tipo... Sempre nos dámos atrás... Sim... E o tempo... Dark Souls... Mas é essa... Porque ele foi ao presente... Onde supostamente já estava morto... Ele passou um portal... E conseguiu-nos puxar para o passado... Como quem... Eu vou-te matar agora... Que assim... Tu não consegues mesmo... Matar-me a mim no passado... Tipo... É tipo... Vingança... Não é? Não é? É... Não é? Não é? Não é? Lembra-te que isto fica numa área... Como... Floresta e árvores e tal... O Lassilis... Eu lembro-me... Tu me dizeres... No episódio em que nós entrámos aqui... Que isto no presente estava completamente diferente... Sim... Não, não, não... Isto no presente do Dark Souls... Aqui... É onde está a Sif... Isto aqui é onde está a Sif mesmo? Sim... Ou melhor... Onde nós rotamos o Hortorias... É onde está a Sif... Sim... Onde nós rotamos o Hortorias... É onde está a Sif... Ok... Já não é o Belizeu... Já está tudo aberto... Exatamente... Mas está lá a campada dele na mesma... Sim... Sim... Já vi as imagens... Aliás... Mando do Dragon... Mamos rotamos a Sif... Só para... Dar... Pois o Dragão fica para depois... A seguir logo... Só para dar aquilo... Vamos... A Sif é fácil... Não é difícil... Hum... Não... 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 Eu quero que decores tipo isto... Porque o Lassil não existe no Dark Souls 1... No... Fora do DLC... Não existe... No presente... O Lassil não existe? Não... Está lá a área... Onde está a Sif... Que é o Coliseu... Mas o Lassil... Esta parte aqui... Que é a Sif... Foi tudo destruído... Não existe... Não existe... Ou existe... Mas não está a Sif? O mais perto... Não... Não existe... Então foi destruído... Sim... O mais perto... Onde derrotámos a Moon... Moon... Light Butterfly... Sim... Aí... Supostamente... Onde ela está a voar por cima... É o Lassil... Mas está tudo destruído... Não dá para ir lá... Atua que nós subimos... Está tudo destruído... É isso... Supostamente... E quem é que subiu essa merda? Foi com o tempo? Não foi com o tempo... Porque não... Ou foi um abisso? Sim... Provavelmente o abisso... Outra merda! Se nós derrotámos o... 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 Manos... Como é que o abisso continuou a... A proliferar, vá? Por causa do caso... Eu sabia que esse gajo havia de morrer... O caso foi o gajo a quem nós entregámos o Abessel... Ou melhor... Que nós mostramos o Abessel... Sim... Eu vi logo... Nós não ouvimos... Estou confiado nesse gajo... Mamada não pode ser... Porque me tens de boca... Acho que há lá... Elizabeth... É... Só para curar as fãs... Eu pensava que era uma merda... Ele sinogénica... Era brutal... Então dava-te um gurumel... É... Ivory Catalyst... Os Catalysts... Os Catalysts... Os Catalysts... Os Catalysts... Os Catalysts... O Catalysts... Não... Mas é para fazer... Não... Isto é o... Magic... Mas é uma... Sorcery... Não é? É... Porque eu nunca me lembro... Eu só sei, tipo... Não... Mas eu acho que isto aqui é... 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 Os Catalysts... É para fazer... Ok... Mas também acho que fazem... As Magias Negras... Só as suas negras, como é que elas chamam Acho que não vai, por acaso Pronto, é isso Basicamente aí, coisa Temos então mais um boss, não é? Vamos rodar então Mais um boss, pelo visto, vamos ter que dar aqui umas voltas do caralho Mas isso fica tudo para o próximo episódio Próximo vídeo Esqueçam, é Este já Já Porque Não, o vejo é muito fixe Mas é de cortar a faca mesmo Também é de cortar a faca, aquela merda Isto é engraçado E fiquei curioso E ainda vou testar essa merda Se dá para acertar nele antes de entrar na zona dele ou não Estou a dizer que não Mas dá para ver os olhos, mas eu vou tentar Mas é o que eu estava a dizer Numa das filmagens que provavelmente ficou Não sei Sim, aquilo pode ser só efeito visual Mesmo para dizer que ele está É, efeito visual Sabes porquê? Porquê que já comprovou isso Porquê que pensa o mesmo que tu E eu lembro de ver isso Eu lembro que aquela cutscene Transporta-te para a outra sala Aquilo ali puxa-nos para a outra sala Mas também nos consegue ir buscar o presente com a mão Mas puxar para a outra sala é coisas de programação E puxar do presente para o passado Também não foi de programação Mas foi só um bom inscrimente Foi só Pois Mas está aqui um buraco na história grande Está um buraco na história maior Do que o buraco por onde nós passámos para vir para o passado Está bem É o que eu acho Está bem Para mim Há muitos buracos por encher neste jogo E a única resposta que me dão é Dark Souls Não me respondem a nada Deixa de ser ordinário Deixa de ser batalhoco Porque não foi por aí Era uma ilusão A Buena Beer também tinha muitos buracos para encher Mas eu não estou a falar disso Eu estou a falar Há muitos buracos na história Há muitas falhas Há falhas também Adiante Há muitas falhas na história A meu ver Há muitas falhas na história Que eu ainda não consegui Eu sei que se calhar Que se for procurar na internet E fazer uma pesquisa mais intensa Eu não tenho tudo procurado aqui Realmente Eu sei que não Eu sei que não Mas Vai ter que ser Porque há muita merda em falha E depois salvamos uma gaja na presente E depois temos que ir ao passado Para salvar outra vez Mas já vimos E ela não tiz nada no presente Mas se for ao passado Não Não tiz nada no passado Se for ao presente Ela agradece-te E agradece-te por a salvares de quê? Por a teres tirado dentro da Gollum Certo? Do Manos Ela menciona o Manos Sim Mas tu tiras dentro da Gollum Será que aquilo é tipo um Uma maneira de jogo Dark Souls Estão abertos? É a única explicação que eu tenho Neste gajo É Dark Souls E mais Como é que ela se deixou? Não, não me xin Ah, minha desculpa Não, não me xin Ah, não me xin Adiante Sério? Outra Como é que ela se deixou apanhar pelo Manos? Ele também foi lá com a mão dele Agarrou-a e aprisionou-a lá Raputou-a? Se calhar foram os manzitos dele E porquê é que ele queria raptar a Dusk? Porque ela é uma princesa? Não vou dizer Mas que há algo que ainda vou ficar a saber nessa hora? Ou que pode estragar alguma coisa para frente? No Dark Souls 3 é tocado Ah, é só Esse aspecto Ou seja Mas não é confirmado Vou ter que jogar Acabar isto Vou ter que jogar o Bloodborne E é um DLC dos Dark Souls 3 Não, eu não vou jogar mais Espero que gostem do playthrough até agora Eu vou então acabar a Dark Souls Porque não gosto de deixar coisas para acabar Vou acabar a Dark Souls Mas fechou Não há mais nada Tipo, não há Demon's Souls Não há Dark Souls Não há Bloodborne Não há o caralho que os foda Fechou Está bem? Pronto, é só isso Obrigado Isto está muito confuso Tem que andar muitos jogos Para saber muitas merdas Não, mas antes foi adicionado à última E Tipo, é uma descrição só Que foi posta num item E depois foi alterada Porque implicava Cenas Mas já está na net Já foi visto Já está na net Já está Não é comprovado Mas É implícito Espero que tenhais curtido Desta nova Nova não Não, estou Um dia Desta nossa rambling Portanto Falámos de caralho E não fizemos nada É normal E Tens nós alguma coisa a adicionar De interesse? Não Mas já devem não usar Mas já sabes que não tinham Não 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 Acho que é Como os queijos Basicamente é isso Perder tempo E Então acho que eu posso Adianto Fique-se Puxar a hora Pai Parta-me A mulher Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma